Fala galera, beleza? Esse vídeo aqui é um vídeo bem simples a respeito de pra que serve esse selador de parede. Então, o próprio nome já diz, tem o intuito de selar. Por quê? A parede, por mais que ela esteja bem lixada ou bem desempenada e tal, ela ainda é bem porosa. Então, uma vez que você aplique a tinta diretamente sobre ela, vai absorver boa parte dessa tinta. Ou seja, vai ter necessidade de dar muitas demãos. Então, a seladora entra com esse papel. Você vai aplicar ela, o que acontece? Ela vai criar uma camada na superfície da parede que vai impedir essa absorção da tinta. Beleza? Então, a seladora é bem mais barata que a tinta. Tinta tem um valor bem alto. Então, compensa você comprar a seladora, dar uma ou duas demãos de seladora e depois entrar com a tinta, que você vai dar uma ou duas demãos também. Só que sem a aplicação da seladora, provavelmente você vai ter que dar de duas a quatro demãos para chegar a um bom resultado. Beleza? Quanto a fazer a sua diluição, não tem segredo algum? Geralmente, de 10% a 15% é o que se recomenda. Para quem vai pintar áreas pequenas, então faça a diluição em pequenas partes. Beleza? Mesmo que depois você tenha que diluir mais um pouco e mais um pouco. É melhor do que você diluir muito e ter que jogar fora. Então, dilui em pequenas partes. Não tem segredo. Quanto seria esse 10% a 15%? Então, se você pegar qualquer potinho e colocar 10 potinhos com essa medida dentro de um balde, você coloca mais um ou um e meio, se for 15%. Beleza? Um e meio para 15% e um para 10%. Beleza? E é isso aí. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve eu estarei postando mais vídeos. Falou?